Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou Eduardo e nós estamos na trigésima terceira aula. Está acabando, hein? São 38. Não deixe de se inscrever no canal Matemadicas para que você não perca mais nenhuma aula das postagens nessa semana que a gente termina esse projeto Banrisul Express 2015. Ok? A próxima questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas, para que você acompanhe por lá também. Agora eu vou deixar a questão na tela. Pause o vídeo, resolva, e depois acompanhe a resolução aqui comigo. E aí, conseguiu-se resolver essa questão? Ela é de probabilidade que está no seu edital, então vão resolver lendo o problema, separando os dados e fazendo algumas continhas. Supondo-se que 680 candidatos estejam concorrendo a uma vaga para fiscal tributário para a Prefeitura de Canoas, Rio Grande do Sul. Então nós temos 680 pessoas para fiscal de Canoas. 60% desses candidatos, ou seja, 60% de 680, supõe aqui, morem no Rio Grande do Sul e 1 quarto sejam moradores de Canoas. Então ele fala assim, 60% disso aqui, 60% de 680 é do Rio Grande do Sul. Quanto que dá fazendo essa conta aqui, 60 dividido por 100, vezes 680, a gente simplifica o que dá, vai ficar 6 vezes 68 e vão dar 408. Então, 408 candidatos daqui são do Rio Grande do Sul. E, o que ele fala? 1 quarto destes aqui, 1 quarto de 408 são de Canoas. 1 quarto de 408 são 102 candidatos. Então, repetindo, 680, 60% é do Rio Grande do Sul e desses que são 408, 1 quarto é de Canoas. Ou seja, se 60% são do Rio Grande do Sul, os outros 40% aqui não são do Rio Grande do Sul. Então, 40% de 680 vai ficar 272. É só tirar esse 480 de 680, ou 408 de 680, que vai dar 272. Ou fazer assim, 40 dividido por 100, vezes 680. E 80, vamos simplificar o que a gente consegue, corta esse zero com esse, e esse aqui com esse. E aí ficou 272. E aí, qual que é a pergunta? Qual é a probabilidade de, ao se escolher aleatoriamente um desses candidatos, e ele ser morador de Canoas, ou não ser morador do Rio Grande do Sul? Então, vamos pensar aqui. Nós temos duas probabilidades. Ele ser morador de Canoas... Então, vamos já pensar. Ser morador de Canoas são 102 pessoas desses 680. Então, são 102 chances em um total de 680. E aí, ele quer ou não ser morador do Rio Grande do Sul. Essa parcela aqui, todo mundo mora no Rio Grande do Sul. Daqui pra baixo, ninguém mora. Então, ele quer ser morador de Canoas, ou, quando fala ou, é mais. Quantas são as pessoas que não moram no Rio Grande do Sul? São 272. E um total de quantos candidatos? 680. Então, vamos fazer essa conta aqui, que já vai sair a probabilidade. Eu coloquei a probabilidade aqui, mas não tem problema ter colocado aqui no começo. Então, eu vou colocar aqui agora. Probabilidade vai ser... Ficou simples aqui, porque aqui já tem um denominador igual. Então, a gente não precisa tirar o MMC. É só apenas somar o de cima com o de cima. Se você tem dúvida nesse tipo de operação, clica nessa letra aí, que tem operações com frações. É uma aula exclusiva pra isso, que fica mais simples. Como a gente tá em exercício, tem que ser um pouquinho mais rápido. Então, vai ficar assim, ó. 102 mais 272, vai ficar 374 sobre 180. Certo? Vamos simplificar aqui em cima e aqui embaixo por 2. Vai ficar 187 e 340. Colocar aqui o que nós fizemos. Dividimos por 2 aqui. Pra simplificar. E fazendo essa conta 187 dividido por 340, nós vamos achar isso aqui, ó. 0,55, que tá na alternativa A. 0,055, que tá na alternativa A. Ok? Espero que vocês tenham entendido essas passagens todas aqui, ó. Então, é só você separar o que o problema deu, fazer algumas contas. A mais chatinha é essa daqui, que vai dar 0,55, mas é uma divisão simples. Não tem problema. E aí você vai encontrar os candidatos que são moradores de canoas ou que não moram no Rio Grande do Sul. É só ver a quantidade de cada um. Aqui, não moram no Rio Grande do Sul, porque 60% moram. E os outros 40% é porque não moram. Vou colocar aqui, ó. Não moram. Certo? Então, depois que você separou, a gente viu que são 102 pessoas que moram em canoas, um total de 180. E... 272 pessoas, no total de 180. Como ele quer ou um ou outro, a gente soma as probabilidades. Tudo bem? Não se esqueça. A probabilidade é a parte que você quer de um total, o espaço amostral. Sempre dessa ideia, se você pegar as possibilidades de ser, de resolver o que você quer, dividido pelo total do agrupamento, ou melhor, do agrupamento não, o total, o espaço amostral. Ou seja, é a parte sobre o total. Ok? Se você lembrar desse conceito, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver as outras questões. Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, dar aquele joinha e vamos aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!